Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Com vocês, a atração do momento Ele, Claudinei Claudinei A potência do forró Arrocha, negão! Vai dançar ou vai ficar aí parado? Vem, vem dançar com a gente Malandamente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente Pescarado e carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandamente Malandamente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente Pescarado e carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandamente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Arrocha! A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente Pescarado e carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandamente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai, safada Quero ouvir! A menina meteu E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Arrocha! Malandro a vence! Arrocha! Mojagão! Aloninho! Foi lá no bairinho Que ela passou E como sempre Todo mundo olhou Foi lá no bairinho Que aconteceu Ela parou e me chamou Chamou, chamou eu Simbora! Simbora! Ô novinha, novinha Certo em futebol Bo, bo, bo Tua boquinha, tua boquinha Me marco com o batom Simbora! Toma uma lapada no chão Toma uma lapada no chão Toma uma lapada no chão Chão, chão, chão Toma uma lapada no chão Toma uma lapada no chão Toma uma lapada no chão Chão, chão, chão O clão de nem vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começar a remexer O clão te nem vai mandar, é pra tu obedecer Vou até musinha no chão e começar a revestir Oh, delícia! Oh, novinha, oh, novinha, vem! Se é tudo de bom, oh, bom Só um pouquinho, só um pouquinho Me marco com batom, oh, oh, oh Oh, novinha, oh, novinha, vem! Se é tudo de bom, oh, oh Só um pouquinho, só um pouquinho Me marco com batom, oh, oh, oh Tão malapada do céu Tão malapada do céu Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Eu tô querendo, tô louco pra te pegar de novo Levantar de uma saia pra ficar mais luxoso O clima que alucina, a gente perde a linha O corpo quente te aperta, cê fica molhadinha É que tem horas que eu pego o fogo Chega pra ter noção Sou o veneno que você procura Se solta muda sua solução É que tem horas que eu pego o fogo Você não vai escapar Arrocha, eu quero ouvir aí Me deixa... Eu quero flutuar de prazer Me deixa te invadir, te envolver Eu quero flutuar de prazer Oh, pressão Oh, pressão A potência do forró Ao vivo, povo Vamos embora aí Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina Um corpo de mulher Ela é a garota mais bonita E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Fica doido, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Uou, uou, uou Eita, pressão Arrocha, amiguinho Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, pressão, caiteiro, vamos Sol, amiguinho Alô, moçada, bonita Alô, moçada, 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 moçada Tá ganada O guenteiro Tá na gaita Rasgando Tô sem dó Eu tô solteiro E não tenho compromisso Tô na pista do arisco Oi! Hoje eu quero me acabar Me acabar com essa morena Me acabar com essa loirinha Me acabar no cabeceiro Juntindo essas meninas Me acabar tendo Pra até um dia clarear Debaixo desse lençol Mas tirem fora Não vai piar Vem! Arrocha, amiguinho Alô, meu zé Uh! Alô, meu zé Chegando aqui agora Vem ouvindo lá de fora Pra animar esse bailão Vai ter cerveja Mulherada É chugasquinha Chegando de mansinho Jumar Ele vai ser bom Mulher bonita Pode entrar Não paga nada O ganho inteiro Tá na gaita Rasgando Vou sem dó Eu tô solteiro E não tenho compromisso Tô na pista do arisco Fácil Hoje eu quero me acabar Me acabar com essa morena Me acabar com essa loirinha Me acabar montando E ser juntinho Com essas meninas Me acabar um tempo Tudo Até um dia clarear Debaixo desse lençol A giripoca vai pia Me acabar com essa morena Me acabar com essa loirinha Me acabar no travesseiro Sentindo essas menina Me acabar com essa loirinha Me acabar com essa loirinha Até um dia clarear Debaixo desse lençol A giripoca vai pia Fala pra você Vamos que vamos Seu marido é ruim Deixa comigo Deixa comigo Seu marido é ruim Quem é consoleiro Taca seu marido Ele vem morar mais eu Seu marido é ruim É bundo e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido me é bundura E não é bom companheiro Você merece a montura Sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho Respeito em mim com amor Na cama chego juntinho Minha fama é de pegar Pra já Seu marido é ruim Quem é consoleiro Taca seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim É bundura e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Meu marido é mau acabado E você sempre destaca Ele não te dá um chão Porque é um mundo de vaga Vem logo morar comigo Larga esse homem frouxo Aqui tem cabelo Sou um mundo de vaga Seu marido é ruim Quem é consoleiro Quero ouvir com a mãozinha Vamos lá, simbolazinha Pode ficar bonito Seu marido é ruim É tudo e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Simbola aí Seu marido é ruim Quem é consoleiro Taca seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim Seu marido é ruim É bundura e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso E eu sou mais gostoso Aô, trembão A rocha Vamos que vamos Eita, trembão Pensa no trembão Hoje não tem chão Nem migué Se essa sapequinha Cai na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pensa no trembão Hoje não tem chão Nem migué Se essa sapequinha Cai na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole Eu não dou mole, não Eu não dou mole, não Ela vai ver que ia acontecer De pessoa Eu não dou mole, não Vejo a lua Ela se transnaça Tudo ela no peito E dá fim de um regaço Segurei! Arroja, ninguém Pensa no trembão Hoje não tem chão Nem migué Se essa sapequinha Cai na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pensa no trembão Hoje não tem chão Nem migué Se essa sapequinha Cai na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole, não Eu não dou mole, não Ela vai ver que ia acontecer De pessoa Eu não dou mole, não E hoje eu vou ela Se transnaça Tudo ela no peito E dá fim de um regaço Vem! Oh, 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 oh Quero ver! Vamos brincar de vencer E aplicar de vencer Amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer E aplicar de vencer Amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer E aplicar de vencer E aplicar de vencer E aplicar de fazer amor Mãos pra cima Mexendo na cintura Dança comigo Dança comigo Mãos pra cima Mexendo na cintura Dança comigo Sara horrível Vamos brincar de vencer Com os brincade, parceirinha, brincade, parceiro amor É, caçugueira aí Ei, caçugueira foi Alô, atenção Vamos que vamos, vamos que vamos Vim semana de ida nessa manhã Fazer mara no titelo, vamos ver no que vai dar Chego no mar e passo logo no cantinho Bem ali no escurinho, só pra eu observar E uma menina com o fim de violão Dançando uma delação, só menina pra não usar E vinha logo requebrando esse copinho Fazendo o coraçãozinho que é pra te apaixonar Você quer amor? Assim, venha pra cá e faz o dor Assim pra mim você quer amor Assim, venha pra cá e faz o dor Assim pra mim você quer amor Assim, venha pra cá e faz o dor Assim pra mim você quer amor Assim Arrocha, meu amor Seu amor Eita, caçugueira Vim semana de ida nessa manhã Fazer mara no titelo, vamos ver no que vai dar Chego no mar e passo logo no cantinho Bem ali no escurinho, só pra eu observar E uma menina com o fim de violão Dançando uma delação, só menina pra não usar E vinha logo requebrando esse copinho Fazendo o coraçãozinho que é pra te apaixonar Você quer amor? Assim, venha pra cá e faz o dor Assim pra mim você quer amor Assim, venha pra cá e faz o dor Assim pra mim Você quer amor, assim Venha pra cá e faz o coração pra mim A noite inteira, mochinho, cabaneiro Nos braços de samba horário que me fez apaixonar Ó, meu amor, venha logo, escuro Fazendo coraçãozinho que aprende me apaixonar Você quer amor, assim Venha pra cá e faz o coração pra mim Você quer amor, assim Venha pra cá e faz o coração pra mim Você quer amor, assim Venha pra cá e faz o coração pra mim Se você quer um boi assim, venha pra cá e faz coras pra mim Fica amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto, ficar contigo, me amarro Pois seu cheiro, seu amor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto, ficar contigo, me amarro Pois seu cheiro, seu amor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Homem, vai lá, vem dançar e solta Onde mais eu, você comigo, amor, em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixá-lo Fica amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto, ficar contigo, me amarro Pois seu cheiro, seu amor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto, ficar contigo, me amarro Fica amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto, ficar contigo, me amarro Pois seu cheiro, seu amor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Homem, vai lá, vem dançar e solta Onde mais eu, você comigo, amor, em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, fala a pressão, sobe o avião Segura aí Abra a mala e solta o som, esse bom Abra a mala e solta o som, esse bom Abre o sub e vai furrar, as corredas pra falar O meu porro é só pressão, solta o som e põe pressão As mina pira, entra no clima, vai descendo até o chão De vestidinho, coladinho, o meu porro é só pressão Pressão, 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 pressão Pressão, pressão, pode abrir o paredão Pressão, pressão, o meu porro é só pressão Pressão, pressão, não pode abrir o paredão Se liga, meu irmão Vai, vai danada Abre o sub e vai furrar, as corredas pra falar O meu porro é só pressão, solta o som e põe pressão As mina pira, entra no clima, vai descendo até o chão De vestidinho, coladinho, o meu porro é só pressão As mina pira, entra no clima, vai descendo até o chão De vestidinho, coladinho, o meu porro é só pressão Pressão, pressão, o meu porro é só pressão Pressão, pressão, não pode abrir o paredão E essa nota é quem tá apaixonado por demais Bora balanço aí Ao vivo É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixar meu coração vazio Tô na mulher E a partir de agora eu vou voltar Com os meus amigos pra pagar pro bar O meu motivo pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada e amei o piseiro Beijei mais boca que batom vermelho Mas eu ainda me beijo com você Eu passo o dia inteiro bebendo e quando eu marcho eu tô te esquecendo Eu ainda me beijo com você É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixar meu coração vazio Tô na mulher E a partir de agora eu vou voltar Com os meus amigos pra pagar pro bar O meu motivo pra mudar Acabou de acabar Eu quero ouvir esse bolo aí Eu fui pra balada e amei o piseiro Beijei mais boca que batom vermelho Mas eu ainda me beijo com você Eu passo o dia inteiro bebendo e quando eu marcho eu tô te esquecendo Eu ainda me beijo com você Eu fui pra balada e amei o piseiro Beijei mais boca que batom vermelho Mas eu ainda me beijo com você Eu passo o dia inteiro bebendo e quando eu marcho eu tô te esquecendo Eu ainda me beijo com você Para de me dar uma história carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim com seus amigos Você vem dar uma história carinhosa Para de me dar uma história carinhosa Para de se preocupar com o meu bem Sua vida é corrida, tendo que cuidar Para de beijar o dia que eu adoro Eu não vou poder me apaixonar E se eu usar E se eu usar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento Meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo na gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso me arrumou Isso me arrumou Uou 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 Para de se preocupar com o meu bem Sua vida é corrida, tendo que cuidar Para de beijar o dia que eu adoro Eu não vou poder me apaixonar E se eu usar E aí você me aceita Quero ver Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento Meus filhos crescendo Quero ver Eu acho que o beijo na gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso me arrumou Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso me arrumou Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Você me sorriu e a vida mudou Só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso me arrumou Uou 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 Vamos lá, salvação! Sou tão de voz, eu reconheço Mistura de medo e desejo Do abrondimento, sou uma coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Quando eu fiz sua voz, respirei aliviado Tanto amor, guarda por tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, se eu tinha feito um Eu fui sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, se eu tinha feito um antes Eu fui sempre com os bons amantes 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 Mistura de medo e desejo Do abrondimento, sou uma coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu fiz sua voz Respirei aliviado Tanto amor, guarda por tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, se eu souber, se eu tinha feito um antes Eu fui sempre com os bons amantes E na hora que eu me imaginei Se eu souber, se eu souber, se eu tinha feito um antes Eu fui sempre com os bons amantes Eu fui sempre com os bons amantes Eu vim naquele meu fogo Eu vim naquele meu fogo É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, se eu tinha feito um antes Eu fui sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, se eu tinha feito um antes Eu fui sempre com os bons amantes Eu fui sempre com os bons amantes Eu vim naquele meu fogo Eu vim naquele meu fogo Alô, bachão Eu devia resolver te visitar Nos seus sonhos Será que quer se ser? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonho É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Quero ver Hoje eu reparei o seu batom Fica sua mão pra cair o bem Que o seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Digo que farei tudo Tenta me sonhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que quer se ser? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonho É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós E estamos só E estamos só Hoje eu reparei o seu batom Fica sua mão pra cair o bem Que o seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Vem que eu reparei o seu batom Fica sua mão pra cair o bem Que o seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Vem que eu reparei tudo É, tá me sonhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Alô, Marjã Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Nem sonho Eu sei você não vai entender Que eu te amei E você me deixou aqui Aquelas fotos que postei de nós dois Foram momentos importantes pra mim Mas vai ser preciso não lembrar Eu sei vai ser difícil não chorar Quando eu te encontrar por aí Esquece tudo o que vivemos Esquece todos os planos meus Sem você eu sei que a vida vai ser diferente Eu não posso continuar sofrendo assim Esquece todo o envolvimento Eu vou tentar tirar você da minha mente Te arrancar de mim Eu vou tirar você de mim Eu sei você não vai entender Que eu te amei E você me deixou aqui Aquelas fotos que postei de nós dois Foram momentos importantes pra mim Mas vai ser preciso não lembrar Mas vai ser preciso não lembrar Eu sei vai ser difícil não chorar Quando eu te encontrar por aí Esquece tudo o que vivemos Esquece todos os planos meus Sem você eu sei que a vida vai ser diferente Não podemos continuar pra sempre Não podemos continuar pra sempre assim Esquece todo o envolvimento Esquece todo o envolvimento Vou tentar tirar você da minha mente Se arrancar de mim Eu vou tentar tirar você Esquece todo o envolvimento Enquanto você tá Enquanto você tá rindo Eu tô boa 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 Você Vem tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Aô, paixão! A rocha! Tem mais a rocha aí, tremão! Tem mais a rocha aí, tremão! Vamos, irmão! Segura assim! Pegue sobre as coisas que estão aqui Esse apartamento você não me ama Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependida, quer voltar atrás Eu já dei Você das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito, mas encontro de paga Quero ouvir! Morrer! A rocha aí, tremão! A rocha aí, tremão! Morrer! Um homem carinhoso e fiel que te amava Tem que me levantou a sua mala e faça Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, forte! E a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o Taz que ela vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Chame o Taz que ela vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher está aqui Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar É, a gente se envolveu Há um tempo atrás Eu sei que não deu certo Ou foi combinado Vamos nos desmentar E seguir a nossa vida E cada um vai pro seu lado Mas já vi que me anei Olhar você de novo Igual um vampiro grudado No meu pescoço Chorando, gritando E não aceita o fim Até quem não me conhece Já tá com pena de mim Quem gosta de você, cachorro? Escuro da carrapada Você tá pior do que pedra no sapato Chicrete no chinelo Como você tá assim Faz um bom negócio Desapega de mim Quem gosta de você, cachorro? Escuro da carrapada Você tá pior do que pedra no sapato Chicrete no chinelo Como você tá assim Faz um bom negócio Desapega de mim É, a gente se envolveu Há um tempo atrás Eu sei que não deu certo Como foi combinado Vamos nos desmentar E seguir a nossa vida E cada um vai pro seu lado Mas já vi que me enganei Olhar você de novo Igual um vampiro grudado No meu pescoço Chorando, gritando E nunca aceita o fim Até quem não me conhece Já tá com pena de mim Em uma saia, você cachorro? Escuro da carrapada Você tá pior do que pedra no sapato Chicrete no chinelo Como você tá assim Faz um bom negócio Desapega de mim Em uma saia, você cachorro? Escuro da carrapada Você tá pior do que pedra no sapato Chicrete no chinelo Como você tá assim Faz um bom negócio Desapega de mim Eita, danadinha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, gai deu Fala balançado Boa, Zimão! Boa, Zimão! Eu deixo a pena dançar, chamei ela pra dançar Hoje o sol saiu daqui, vou te aclarear Eu deixo a pena dançar, chamei ela pra dançar Hoje o sol saiu daqui, vou te aclarear É bom ao dom Claudinei, hoje a casa vai tremer Hoje o sol saiu daqui, vou te aclarear Eu deixo a pena dançar, chamei ela pra dançar Eu deixo a pena dançar, chamei ela pra dançar Hoje o sol saiu daqui, vou te aclarear O Sáquio É porra com um caldo de neve Hoje a casa vai tremer Hoje eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Que a sombra veio uma serpenda Que o bairro não tá bom demais É porra com um caldo de neve Tem gente chegando Que a sombra veio uma serpenda Que o bairro não tá bom demais É porra com um caldo de neve Tem gente chegando Alô Pedri, meu filho! Vamos lançar, galera! Obrigado pela presença, hein! Valeu! Júlio Bó! Eita, gaiteiro, bom aí! Albertina, pra gente... Solta, menino! Alô, barulho! Júlio Bó! Júlio Bó! Júlio Bó! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem que ser bem carinhosa Satã tem bem sensual Que na arte do amor Totalmente liberada Sussurrando no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela O gemetim Ai, o gemetim Geme danada! Vem dar o seu negócio Você sabe que eu adoro Cede e dá pra qualquer um Dá pra mim que eu também gosto Não der peça, eu quero logo Se não der, aí eu choro Você deu pro meu amigo Viro de ser vizidói E pra mim já se amarela É um negocinho Que a primeira letra é ver Na praia está de fora Ela deixa a gente ver Menina, eu quero o seu Me apunho do valor Menina, me dá logo Esse seu bronzeador Aí eu choro Aí eu choro Aí eu choro Aí eu choro A-a-a-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Alô, GL Provisões Aquele abraço Valeu, moçada, bonitão Eita, trem Alô, Leandro Alô, meu patrão Alô, Gabriel Cardoso, menino Aquele abraço a potência GL Produções de potência, Jú Vamos, irmão Ai, mal, a milhação Ai, mal, a milhação Vem, não tinha Ai, mal, a milhação Vem, vem Dança, dança Obrigado Ai, mal, a milhação 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 Sona, daná